. 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 A gente tá pegando gente mais difícil também né E a gente tá jogando pior do que a gente Mais gente é A jogadora de hoje também Meu nome é Gustavo Villani E o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance E hoje temos uma partidaça Devemos ter um jogo muito bom Caio Primeiro pau Oliveira Um Perse Ah que bosta Dependido O cara que era pra ver você mesmo Ah Boa Rafa Na defesa Evitou o pênalti e pegou certinho Foi bem demais nessa saída E tinha que sair do gol mesmo Simonsen Bate Hum Pegou Amei Amei Seu irmão não era pra ela Era pro Rodrigo Que borraça Das costas Das costas pra correr Ela sai com segurança Pega o cruzamento Ah Achei que bafo Eles não conseguem manter a posse E o casal E a gente não conseguiu Amei 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 É muito longa. Nossa! O forte de passe eu fiz. Foi mal. Isso, o cara tá o rei do lançamento longo. Tá o rei do lançamento longo errado, né? Conduz na moral pro ataque. Alô Galvão, cruza, Gek, sobe! Não, se mexe um pouquinho, meu filho! O que é isso? Tem que ser expulso! Opa, expulso! Porra, falta escroto do caralho! Hahahaha Tem que respeitar o sargento aqui que eu... Que isso? O passe é de Scorpion Geek, ele me... Concentrou? Hora da defesa! Boa leitura do lance! Rodrigo? Eu saí aqui... Em profundidade nas costas da zaga! Ah! Boa! Que isso! Outra veada! Que coisa! Que força! Mas foi um bucho! Bora aqui! A gente conseguiu acesso nessa, a gente venceu! Não, falta um ponto! Ixi! É pra dar uma incentiva! Não! Tá, fiz cagado! Intercepta a bola no ataque! Aí a bandeira! Impedimento marcado! Eu tô ganhando de cadência ainda, filho! Ah! Ah! Não pedi! Tô ganhando de cadência! Tem que ser Globo! Bola roubada! Sem falta! Não for eu συν shovel! Não pedi, jô! E o time vai pro ataque Ah, que isso É outra casinha Conseguiu fazer um, dois Esse tá todo pra gente, na verdade Na verdade é porque a gente tem que propor jogo, né, velho Tá tudo no contra-ataque É, que a gente sim faz isso É mais fácil fazer um, dois no contra-ataque Todo jogo a gente fica Rodrigo, já saiu Você deveria ter aceitado a marcação É foda, o zagueirão em cima, ele é o filho demais E aí, eu vou mudar a formação, vou pôr uma 4-1, 4-1 São os dois MCs, você deu o Ricardo Rodrigo na frente e vai ter dois abertos Tá bom Mais ou menos que a gente já tá jogando, só que vai ter um de volante que vai ser a máquina Não sei se tá pra vocês verem como é que ficou o time aí Se você editou, não Tá 4-4-1 indo Pera, e agora? Não Eu saio do menu Ah, não, não me deixe Mas tá bom, a gente entendeu o que você falou Putz, esqueci de perguntar se você preferiria ficar mais à direita ou mais à esquerda ficar Tanto faz Eu tô jogando pra esquerda porque o Rodrigo cai mais pra direita Não tenho problema É, daí eu, porque eu coloquei você na direita e eu tô no lado esquerdo no meio Ah, eu tô aberto? Não 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 MC da direita e... Tá Tô subindo pra MC da esquerda Tô um pouco mais pra trás na verdade, Ricardo Uhum, não, não tem pra lá A bola sobra limpa pro goleiro Tenta proteger a bola Chega pra travar Passa em profundidade, quero ver Tinha potencial pra jogado Tira bem pra cara Tira bem pra cara Tira bem pra cara Puuum Tão, trem mais também Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Sai a jogada, sai o ataque Hum, legal não tá Jogar fora de casa é sempre complicado E o time tá ficando pouco com a bola nos pés E mesmo com essa postura mais reativa Tá ganhando o jogo Tem uma estratégia bem definida É raro mesmo, Caioba Jogar em casa sem a bola Mas com o placar a favor Quem sabe agora pra ampliar Nossa Eu não pedi a bola Nem de nós três, o contador só deu um passo errado mesmo Hum Deu certo Fugiu da marcação Defesa tranquila, sem susto Boa Eu tô extremamente cansado Eu pedi a bola E fiz cair Poxa Achei que ia ser falta Na mesa sem perna A marcação fica pra trás Levanta Ah tá Ah, foi falta de mim? Não Será que cabe cardão ou juizão? A bola roda, roda de pé em pé com qualidade É que esse boneco do João é ágil pra uma porra Belíssimo, chute Mas é isso mesmo A formação fica uma delícia Quer dizer Todo mundo tá com todo mundo de frente Eita Ele largou o controle Ah não Perdeu a chance Saiu que vem do escanteio Não é pra ter mim Eu só tô tendo peixado a marcação Pai mal Joga limpo 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 Ah, o filho Cando, bom João Vala É uma Mano Vai direto, Ricardo? A real Mano Cando Dando 보고 A bancada C'est A bancada Dando A bancada Cando A bancada Cando S acerca O porquê que ele deu de... Ele deu de 60, eu não entendi. Chuta filha do Maquinha, de primeira! Perquei 3 dias antes pra ele chutar. Porra! A bola tá vindo muito curta. Já vai com menos força pra ela vim mais alto. Se colocar menos força ela não vai chegar. É, você tem que mirar mais baixo na bola. É. Ah velho! Eu pedi o X velho! Ah velho! A bola era boa pra estar de trabalho. Passes de qualidade. O cara com a meme não é esse porro. Olha só pra fazer! Deu na trave! A finalização não entrou por detalhe. Vlanney pegou na trave. Seria um gol pra matar a partida e acabar com a esperança de empate do adversário. Tenta a bola enfiada! É pra ampliar a tensão! Gol! Vou fazer um boneco corredor também. Tenta a bola... I pouquinho ganhou do jogo. Gives' o modo. EuП Will do no jogo para eliminar as situações e Margais. Eu siguan o jogo... Eu tenho 2 a 0... Eu ganho ganha das duas vezes minhas silverya... Eu ganho cada vez mais pra Puta do jogo... O tempo na Certainly. Eu ganho esc Hehe! Eu ganho ali... Meu Jesus Mal Ah Toda hora que vai dar o passe Derrota em casa Nunca, nunca faz parte pra nenhuma equipe desse mundão chamado futebol Foda né É, eu vou mexer no boneco Eu nem sei que mexer no boneco Tô apertando saiu da partida O meu também E o outro tava com a camiseta da Alemanha Não, da Alemanha sim Da Alemanha é vermelho Não então, mas aqui é vermelho e vermelho Se o árbitro estiver de vermelho também Não, 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 não Tá de vermelho essa porra Os outros parece preto pelo menos É Eu tô roxo agora Meu Deus Nossa, eu tô amarelo Não Agora eu tô fudido Pra eu lembrar que eu sou o roxo Aqui, acho que é Você manteve a posição Não Não Nossa Fundo em tudo Cara, mudou toda a minha câmera Safado hein Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Mocha chapado, moleque chapado Tô com 95 de hit Com 95 de negócio agora Desclaração Foda-se Palme aqui E é um anão Mas a anterior Foi um anão Não é Não, é que lembra de não Pedir a bola Não, não é Bola aérea não dá não Ah É o lançamento Com entrevista Talvez bola aérea Bola aérea Bola aérea Bola aérea Fui mal Cara O que é que você Tem que ser A câmera que fica girando Caralho agora eles vão encostar que eu caio que nem hoje mesmo Com medo Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo Chegada providencial na área Mas o meu jogador é muito defensivo cara Eu to ligado O Flyboys vai buscando uma espaço no Batac avança Corte providencial da defesa na bola enfiada Acho que o Ricard perfeito joga de ponta Blackburn Arrisca o passe nas costas da marcação Boa Vá porra Peraí, peraí, peraí É o primeiro gol do Rafa? Não, não Não É o primeiro hoje né Não, não A bola já mereceu O gol estava vazio É O cruzamento com duas vezes a bola é gostoso demais Para dentro 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Meu Jesus Não Tá achando que era Fui jantado ali Nem fome Eu só fui jantado mesmo Tá achando que era o botijão Tem que sair antes Não Eu pedi bola com o Triângulo Mas Afasta o cruzamento Lança Tem um cara melhor que eu Eu acho que assim Nós três somos os mais ofensivos Quer dizer, não é verdade Eu fiquei bem defensivo né É O Rodrigo manteve E eu recuei um pouco É Mas eu acho que a chance de Você ter a pigmita também São maiores Ah, que isso? Joga-se Que medo Que medo Desarma Mata o ataque Metro a Metro No ataque Cruzamento Bioro da Eu pedi a bola Todo mundo pediu Todo mundo pediu Todo mundo pediu Todo mundo pediu Pênute! Eu acho que foi falta Eu acho que foi falta Trapalha o goleiro Trapalha o goleiro Bloqueie a defesa Não É ... Trapalha o goleiro Um Olha a batida! É escanteio, né? Não é? É escanteio. Oxe, eu bato escanteio agora. Eita, nois! Cê sabe, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu ia salvar. Eu ia salvar. Eu ia salvar. Só um sargento falando... Meu Deus! Se a bola entrando ia ser foda! Meu Deus! Caralho, foi muito perto, velho. A vantagem ainda é perigosa. Boa! Não! Ah, nossa! Tira! 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 Minha aplicação! Nossa, que azar! Tira de perna ruim. Com nós três atacando... Ah! Não acredito! Sim, deu a cabeçada! o 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 tá errada a câmera quer dizer a câmera tá certa é por causa do estádio o estádio do Norwich buga tudo isso eu já percebi e o estádio do Sanseiro também é o Sanseiro não comigo não deu pelo menos no Sanseiro me deixa tonto a câmera sob e desce é uma estranha agora eu não tô dando a minha câmera o Paulo Bayer bora Paulo Bayer não viu 1.68 o 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 já tá meio longe